Na tarde desta segunda-feira, Santa Casa de Misericórdia de Guaxpé inaugurou a reforma das clínicas médica e cirúrgica. A reforma só foi possível com a ajuda da família do empresário Olava Barbosa, que morreu há cinco anos. A placa da reforma das clínicas médica e cirúrgica está ao lado da placa que lembra a construção da ala da Santa Casa, que neste dia 10 de dezembro completou 29 anos. A construção da ala foi realizada pelo empresário Olava Barbosa. Quase 30 anos depois, a família do Benemérito dá continuidade ao trabalho e financiou a reforma das clínicas médica e cirúrgica da Santa Casa de Guaxpé. A inauguração aconteceu nesta segunda-feira e reuniu a diretoria da entidade, netos do empresário e membros da prefeitura. A família inteira ficou muito feliz de poder ajudar, a gente olhou o projeto e falou como a gente pode fazer isso acontecer. Ainda mais que foi um projeto que ele fez primeiro, que ele fez a ala inteira em 88, então a gente falou, olha, vamos reformar para continuar em boas condições de uso, para não ficar só feito e não ter como usar bem usado. A reforma começou no mês de julho e terminou no final de novembro e custou 140 mil reais. De 101 leitos da Santa Casa, 44 estão nas áreas que foram reformadas. O setor é destinado a pacientes do SUS de nove cidades da região que são atendidas pela Santa Casa. São setores que atendem exclusivamente a pacientes do SUS, e nós temos 70% dos serviços prestados pela Santa Casa hoje são pacientes do SUS, então são as duas clínicas de mais movimento, sim. Segundo o assessor da diretoria da Santa Casa de Misericórdia, a reforma só foi possível com o financiamento da família do empresário. Esse ano de 2017 está sendo um ano difícil para a saúde, como foram outros anos. Então a Santa Casa, o que ela arrecada, o faturamento da Santa Casa, vamos dizer assim, hoje só é suficiente para as despesas de custeio, para o dia a dia. Nós não temos dinheiro para investimento, para obras novas, e até para uma reforma de um vulto maior, você não consegue. Então a gente precisa, sim, de doações, de contribuições, e essa da família do senhor Olavo foi muito importante para a reforma dessas duas alas. Aliás, foi o que viabilizou a reforma, né? Ainda de acordo com Edson, a Santa Casa de Misericórdia tem demanda para reformas de outros setores. Nós precisamos fazer uma reforma, uma modernização aqui do setor de imagem. Nós precisamos também fazer uma reforma logo, logo, que for possível, no pronto-socorro. Nós precisamos aumentar o número de leitos da Santa Casa, já pensando mais no futuro, né? Isso já um pouco mais para frente. Precisamos construir um centro administrativo que hoje está estrangulado. O vice-prefeito de Guaxupé e pediatra, doutor Eber, falou da importância da reforma e de se conhecer os que ajudaram para a construção da Santa Casa de Misericórdia. É um sentimento de muita alegria. Porque essa reforma, nós começamos em 1986, quando a gente fez a reforma da Santa Casa, uma reforma que transformou a Santa Casa, só lá a Barbosa, essa pessoa fantástica, esse homem tem uma visão social, só Deus mesmo para um ser humano desse, e sempre o Guaxupé, e na época, quando inauguramos a reforma do prédio antigo da Santa Casa, ele viu que faltava alguma coisa. Nós conversando, eu e ele, mostrei para ele, nós estávamos de uma enfermaria para mulher e uma enfermaria para homem, do SUS, que os alojamentos eram ruins. E o Solavo, espontaneamente, construiu esse prédio, que são 5 mil metros quadrados. E esses anos todos, agora a família, graças a Deus, está puxando o coração do Solavo, percebeu que podia ajudar e melhorou mais agora com o acabamento, que está fantástico.